Oi gente, antes do vídeo começar eu vim aqui dar um avisinho pra vocês. Agora o canal tem um TikTok. Na verdade, esse TikTok meu era meio que uma conta pessoal antiga que eu resolvi transformar na conta oficial do canal. Então, me sigam lá. Eu posto muita coisa legal, ou pelo menos tento, e por enquanto eu tô postando com mais frequência lá do que aqui pela facilidade de gravar vídeos. Então, se vocês quiserem me ver com mais frequência, é só ir lá. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês acessarem. E segue lá, vai. Nunca te pedi nada. Talvez sim, mas enfim. E segue lá. Desculpem por interromper o vídeo, mesmo antes dele começar, mas eu gostaria de um minuto da atenção de vocês pra apreciarem esse lindo edit que a minha amiga fez pra mim. Obrigado, Bea. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Ai gente, eu não posso com isso. Olha essa foto. Olha esse sorriso. Olha essa carinha. Olha esses olhinhos, meu Deus do céu. Que amorzinho, meu Deus. Ai, eu não tô bem. Eu não tô bem. Ninguém me toca. Enfim, se quiserem fazer fanarts ou edits meus, é só mandar lá no meu direct no Instagram, que no próximo vídeo, ou se não der tempo em algum outro vídeo aí, eu mostro pra vocês as que me enviaram. Enfim, vamos pro vídeo. Oi, gente. Como vocês podem ver, eu estou aqui, loiríssima, pro vídeo de hoje, que é da maquiagem monocromática amarela. Como vocês já viram no título, eu não sei nem por que eu falo, se vocês já sabem o que é. Mas, enfim. Pra quem não sabe o que é maquiagem monocromática, eu vou deixar a playlist aí embaixo, porque é extremamente irritante ouvir a mesma coisa toda hora. Digo isso por experiência própria. Enfim. É só isso que eu tenho pra falar no começo do vídeo mesmo. Me sigam no Instagram, deixa o like, se inscreve. Se tiver algo mais que eu precise falar, eu volto depois. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Todos, 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 todos Todos, 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 todos